Gustavo Segre, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou hoje um pacote de ajuda ao Rio Grande do Sul. São 50,9 bilhões de reais, com medidas econômicas que incluem antecipação do Bolsa Família, auxílio gás e crédito para as empresas. Esses recursos vão atender 3,5 milhões de pessoas lá no Estado. O Haddad disse que o impacto primário das medidas será de 7,6 bilhões de reais. Vamos ouvi-lo. Nós estamos fazendo um aporte de recursos a fundo perdido para a estruturação de projetos. Isso aqui tem o objetivo de atender tanto o Estado quanto os municípios. Nós estamos falando de pontes, nós estamos falando de viadutos, nós estamos falando de estradas, nós estamos falando de um conjunto de ativos, logísticos sobretudo, que vão exigir um escritório de projetos para que nós tenhamos celeridade na contratação de obras. O ministro da Fazenda disse ainda que a medida não afeta o andamento dos ministérios. A primeira medida, eu acho que vai garantir um fluxo de recursos importantes, importante nesse primeiro momento, até que nós tenhamos um apanhado maior da situação que pode exigir medidas adicionais. O impacto primário da medida é de 7,6 bilhões de reais, que pelo decreto de calamidade, ele não afeta o andamento dos ministérios. Esse dinheiro não vai ser tirado de outras regiões do país para atender o Rio Grande do Sul. É a União que está aportando esse recurso para o Rio Grande do Sul, sem prejudicar os programas que atendem ordinariamente as 27 unidades da federação. Fernando Haddad explicou quais são os fundos usados nessa operação. Vamos usar dois fundos importantes, um que até de conhecimento público ficaram até conhecidos, o FGO e o FGI, que é um instrumento já tradicional do BNDES. O FGO, como sabe, é um fundo garantidor de operações de crédito. Então, quando você garante uma parte do crédito dado pelo sistema bancário, você já derruba a taxa de juros, porque o banco tem a garantia de que a inadimplência vai ser baixa. Esse aporte, presidente, de 4,5 bilhões no FGO, pode alavancar 30 bilhões de reais em crédito. E, antes de você comentar, Gustavo Segret, vou adicionar mais informações. Eu não. O Anelli. Por quê? Porque ele está lá em Brasília e acompanhou as medidas que foram anunciadas pelo presidente Lula para o socorro ao estado do Rio Grande do Sul. André Anelli, detalhe para nós o que foi que disse o presidente Lula mais cedo. É isso mesmo, Aros. Muito boa tarde para você. Boa tarde a todos ligados aqui no 3 em 1 da Jovem Pan. O presidente Lula realizou uma cerimônia aqui no Palácio do Planalto mais cedo em que acabou fazendo, então, o anúncio de um pacote de medidas de ajuda para o Rio Grande do Sul. Nesse pacote estão incluídos a antecipação do pagamento do Bolsa Família e do auxílio gás em relação ao calendário de maio apenas para os moradores do Rio Grande do Sul e ainda a antecipação da restituição do imposto de renda igualmente apenas para os moradores gaúchos. Outras medidas também foram anunciadas, como, por exemplo, 200 milhões de reais para que os bancos públicos acabem fazendo financiamentos de reconstrução de infraestrutura e outros 30 bilhões de reais que serão fornecidos por meio do Fundo Garantidor Ordinário para que pequenas e médias empresas, micro e pequenas empresas, melhor dizendo, possam ter, então, recursos para restabelecer os seus serviços, os seus negócios. Outras diversas medidas também foram anunciadas e o presidente Lula acabou prometendo que novas medidas devem ser anunciadas ainda ao longo do tempo. Mas, durante essa cerimônia que anunciou, então, essas ações que já foram aqui colocadas, o próprio presidente Lula defendeu essas medidas, dizendo que ele mesmo já passou por essa dificuldade de enfrentar enchentes, mas quando morava no interior de São Paulo. E quando a água vai embora, a desgraça é muito feia. A desgraça, você não tem noção do que é uma casa quando a água vai embora. Você não tem noção da quantidade de lama que fica, a quantidade de sanguessuga, a quantidade de bactérias, a quantidade de baratas mortas. É um negócio inferno. O presidente Lula fez esse discurso diante de outros ministros que participavam desse evento aqui. A exemplo de Fernando Haddad, ministro da Fazenda, que, inclusive, foi o responsável por anunciar grande parte dessas ações. E também Rui Costa, da Casa Civil, que tem tomado conta, principalmente, das reuniões ordinárias que acontecem aqui no Palácio do Planalto de acompanhamento da situação no Rio Grande do Sul. Em outro ponto do discurso, o presidente Lula se referiu, então, a esses ministros e aos demais, que, segundo ele, vão ter que trabalhar nos finais de semana para, justamente, acompanhar a questão do Rio Grande do Sul, enquanto ele mesmo, o próprio presidente Lula, vai viajar para o Nordeste para, ao contrário do que acontece no estado gaúcho, levar água para a região. O Ministério da Fazenda e outros ministérios vão ter que trabalhar muito nesse final de semana. Desculpem, eu vou viajar para Alagoas agora, porque essa é a contradição do Brasil. Eu estou indo para Alagoas para dar início de obra à construção de um canal do sertão que vai beneficiar dezenas de cidades de Alagoas que vivem, sabe, sofrendo muito por conta da seca. Então, essa é a contradição. Nós vamos levar água para o lugar e estamos pedindo a Deus para a água do Rio Grande do Sul, embora logo possuímos no Atlântico, para que a gente possa dar tranquilidade ao povo gaúcho. Ainda em relação ao Rio Grande do Sul, o governo federal tem tratado como prioridade essa questão, uma vez que, só de acordo com o Ministério dos Transportes, o ministro Renan Filho, cerca de um bilhão de reais é o volume necessário para a recuperação da infraestrutura logística lá do estado. Esse valor deve ser ainda maior, porque trata-se apenas de uma estimativa, uma vez que o governo do estado do Rio Grande do Sul e o próprio governo federal esperam o nível da água baixar nas cidades afetadas, nos municípios afetados, para que, então, uma conta mais certeira seja feita e os prejuízos sejam calculados de melhor maneira. Aros. Obrigado, Anely. Você volta daqui a pouquinho. Agora sim, Gustavo Segredo. Vamos lá. Temos Haddad, Lula e a movimentação do governo. E aí eu volto lá para o governador Jorginho, falando sobre, não basta que o governo viabilize, que anuncie, etc., o caminho para que essas verbas cheguem tem que ser facilitado. Qual é a tua leitura? Primeiro, eu gostei da fala do ministro, me parece muito saudável, mas tem algumas inconsistências econômicas que gostaria de colocar aqui para a nossa audiência. Quando você fala de 50,9 bilhões a fundo perdido, fundo perdido é não precisa me devolver. Mas parte da fala, Aros, ele menciona como que são créditos, e que seriam utilizados fundo garantidor de crédito para diminuir a taxa de juros. Então, aí, observo uma inconsistência que precisaria ser, de alguma maneira, clarificada pelo ministro. Porque fundo perdido é uma coisa, empréstimo, crédito é outra coisa. Fundo perdido não precisa devolver, crédito, empréstimo precisa devolver. Quando falam de adiantar o Bolsa Família, me parece muito interessante, mas adiantar o Bolsa Família é aquilo que algumas famílias iriam receber no final do mês, eles vão receber agora, mas se no mês que vem não adianta de novo, vai ter um compás de espera entre o dinheiro que precisam agora com o próximo dinheiro que vai precisar na remessa. Então, tem algumas considerações que me parecem muito válidas do ponto de vista do anúncio, mas que para levar esse dinheiro para as pessoas deveria clarificar. Fundo perdido, eu te dou, não precisa me devolver, crédito você precisa me devolver, independente dos juros. Mas o conceito aí é, não vai ter retiro dos ministérios. Isso só pode ser explicado com o aumento da dívida do governo federal, ou de alguém. Porque não flui da água o dinheiro, vai ter que sair de algum lugar. E aí, em relação à reconstrução, apenas tem uma sugestão com muita humildade, vai ter muita gente que vai perder os empregos, com certeza. E tem muita gente que tem hoje o benefício do Bolsa Família. Não me parece que seja suficiente a quantidade de recursos de pessoas que trabalham hoje, em construtoras que vão trabalhar lá, e aí faz um apelo, AGU, TCU, por favor, auditem essas contas, porque esses são momentos em que a corrupção também flui, como as inundações e os alagamentos. Então, talvez seja interessante criar um fundo de trabalho para pessoas que perderam os seus empregos e que possam ser contratados para a própria reconstrução. Não tem nada que seja mais valioso para uma pessoa que a possibilidade de trabalhar e levar o dinheiro para a sua família com o seu esforço pessoal. Mais ainda quando perderam o trabalho. Então, me parece que juntando tudo é válido. Me parece muito bom aportar 50,9 bilhões. Sempre fico curioso, por que 19 bilhões e não 20? E por que não 51 bilhões e não 50,9? Mas tudo bem. Agora, fundo perdido é uma coisa, empréstimo é outra coisa.